Continuando a nossa matéria investigativa, estamos em busca de encontrar quem rapá? O Chico Braza, rapá, exatamente, participou conosco lá na matéria E vocês viram que a filha dele, ou suposta filha, com a suposta neta Estão a procura de encontrar o Chico Braza pra resolver esse problema Pra saber se realmente isso é verdade O marquinha de encontrar aqui com o Mormasso, deixa eu ligar aqui pra ele E aí Mormasso, tá por onde? P***, tá um sol quente do c****** aqui, não tem nem Mormasso nem nada aqui no centro, rapá Ah, tá aqui, ele tá chegando, bora Mormasso E aí Mormasso Não precisava nem me ligar, já tava aqui pertinho já, mas tudo bem Vamo lá né, vamo pra essa missão Você lembra do Chico Braza? Quem não lembra do Chico Braza, né? Apareceu até filho pra ele Pois é, olha aqui a foto dele Agora sabe o que eu espero Mormasso, que na verdade Ela não tem esse disfarçando de filha, ela seja uma cobradora dele, você já pensou? Ela disse assim, eu não consigo encontrar o Chico Braza pra cobrar, então Vamo dizer que eu sou filha dele, eu vou lá e descubro e pego ele De repente também ela quer participar do reality né, do peladão que vai começar E ela quer mídia pra ser convidada né Então são N opções, N ideias que a gente tem que investigar na verdade Então vamos com a opção 1, a filha do Chico Braza Nós trouxemos aqui a foto do Chico Braza, você lembra o ponto exato onde nós encontramos o Chico Braza? Lembra, acho que nós estamos aqui a 30, 40 metros de distância Foi ali, mostra ali Mauro, acho que foi naquela esquina ali Aqui é a Eduardo Ribeiro e aquela ali eu não sei qual é, qual é aquela ali? Aquela ali eu não sei qual é também Eu não sei qual é, então desceu ali e a gente encontrou o Chico Braza mais ou menos ali naquelas imediações Então nós vamos conversar com as pessoas por aqui e ver se eles conhecem o Chico Braza Vocês já ouviram falar no Chico Braza pra ver se a gente consegue fazer esse encontro Para tentar descobrir esse suposto parentesco Pai e filho do Chico Braza, pai e filha e neta do Chico Braza Presta atenção rapaz, tamo aqui no centro, vamo ver se as pessoas conhecem o Chico Braza Tamo puto junto Rapaz, é semelhante, é semelhante, parece um pouco, bota a foto do lado aqui Como é seu nome? É José Cortou o cabelo, já parou a sobrancelha É José de que? José Sussão Não é Chico? Não Nem Braza? Não O senhor não é o Chico Braza? Não A única coisa que o senhor sai falar é não, 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 o senhor não fala mais nada Não sei, talvez, quem sabe, bora ver Você é de onde? Eu sou daqui mesmo Quer ver como ele vai responder? O senhor é de Juriti? Não Mormasso, olha só aquele cara que tá ali jogando dama Ele não parece o Chico Braza? Olha, parece porque se for ele realmente A gente vai ter que olhar um detalhe que eu observei na primeira vez Quando ele der um sorriso a gente vai descobrir A gente tá procurando esse camarada aqui, olha Vocês já viram ele por aqui pelo centro? Não, não vi não Já viu? A gente tá sempre por aqui, mas... Pera aí, rapaz Ele tá falando, ele tá querendo jogar Ele tá... Ei, rapaz, não pode ser desonesto não, rapaz Parece político É, não Não Nunca viu? Não Ali naquele cantinho que a gente encontrou com ele Quem é ele? O senhor sabe o nome dele? Não O nome dele é Chico Braza Tem uma filha dele procurando por ele, que nunca encontrou ele Ele anda por aqui? Ele trabalha no terminal ele Onde que ele fica? No terminal Que terminal? Terminal do ônibus Ah, ali na matriz? Será que essa hora ele tá lá? Essa hora? Ele vende o que? Chaveiro Vende o que? Chaveiro Bom, então já temos uma pista mormaço Então ele disse que ele pode estar vendendo ali dentro do terminal Então vamos pra lá A senhora não acredita então na mulher que tá dizendo que é filha dele? Não A senhora acha que ela é mentirosa? Ela tá inventando história? Eita Isso é sacanagem A senhora conhece esse cidadão? Deixaram a mulher nua aqui na frente na porta Não é possível rapaz Esconde essa A senhora tá com a mão na bunda da outra mulher aí Tá vendo só como é que tá pouca vergonha aqui na rua Mormaço, arruma uma roupa ao vestir nessa mulher aqui Mostra aqui Mauro Mas pelo menos não tem celulite né mormaço Eu tomei um susto né Mas antes assim do que mal vestido né Você é de onde? Sou de Santarém, Pará Santarém, seja bem vindo Tá quanto tempo em Manaus? 21 anos 21 anos, pensa em voltar pra lá? Nem f*** né Muito bem, seja bem vindo Trabalha aqui, entendeu? Por nós E tu é de onde? Amazona mesmo O Wilson, sabia que o Wilson é paraense? Sabia A cidade dele lá? Belterra Itaituba Esse camarada aqui, dê uma olhada que você já viu ele por aqui Rapaz já De vez em quando passa por aqui Ele vende por aqui Vai vendendo isso daí também por aí O senhor viu ele hoje por aqui? Hoje não O senhor já viu esse camarada? Não, não senhor Eu ando aqui no centro, mas nunca vi ele não Tem certeza? É Muito bem, e você? Passa por aqui, mas eu não vi ele não Ele sempre passa por aqui Também não né? Já viu esse aqui gordo por aqui alguma vez? Já Sabe o nome dele? Não, o nome eu não sei não Mas ele vende, ele anda sempre com um mod de chaveirinho, sacolinha Ele vende uns DVD, uns CD Pareceu lá uma senhora, mandou um e-mail pra gente Dizendo que é filha dele, que nunca encontrou com ele É o Chico Brasa E aí tá procurando ele A gente veio aqui pra tentar encontrar, pra fazer o encontro do dia dos pais Hoje ele não passou por aqui não, mas ele passa direto por aqui esse cara Qual é o horário mais ou menos que ele passa? Pela manhã Muito bem então Gosto, se tu vê ele por aqui, para ele, prende e me liga Tá bom, qual é o nome do cara? Chico Brasa Chico Brasa Muito bem então povo, a gente volta outro dia ou então a gente faz uma chamada no Alô Amazonas Wilson, vamos botar a foto do Chico Brasa aí no vídeo e pedir o pessoal na fanpage que acompanha o Alô Amazonas Temos mais de 100 mil curtições lá Se alguém conhece o Chico Brasa, viu ele por aí, sabe onde ele mora Vamos entrar em contato pra gente tentar fazer o encontro lá com essa suposta filha De repente a gente manda fazer um exame de DNA ou mais alguma coisa que eu posso identificar como pai e filha Comparando com ele, lembra muito por conta do nariz e da sobrancelha que ela disse que não raspa Na verdade, que ela raspa a sobrancelha Ela tira a sobrancelha porque é muito feia a do Chico Brasa Imagina uma mulher com uma sobrancelha dessas Tamo puto junto rapa Quer falar comigo? Vai lá na minha fanpage Carlos Porta Bota aí Pablo Ou então me segue lá no Instagram Arroba Carlos Porta No Instagram Tamo puto junto Atrás do Chico Brasa Presta atenção